e boa tarde mais uma receita de pãozinho ó olha só olha só esses pãozinho aqui ó que maravilha que eu vou já comer olha só menino tem ideia o que é você comer um pãozinho fresquinho feito assim na hora né e assim como eu sou pobre não posso viver comprando pão então eu faço meus pães olha só é só coisa boa bem macio né 13 pão eu fiz pão d'água sabe pãozinho d'água aquele pãozinho que o padeiro vende né pão d'água então eu não faço com leite eu faço com água sabe então daqui gente olha olha só vai o pãozinho aí pra vocês eu vou eu vou comer um agora sabe tá muito quente né mas eu vou comer um agora que olha menino olha só olha que benção de pão vamos aí gente como comigo aí vamos tomar um café vamos vamos aqui ó ai ai ó ok vou pegar uma margarinazinha tá quentinha derrete né tá bom gente muito obrigado olha tá aí o pãozinho feito na hora pão d'água então assim ó vão lá curto meus vídeos saborei um pouco dos meus pães pão pãozinho mesmo né pãozinho mesmo pãozinho delícia como a gente como quentinha na hora muito obrigado quem vai nos meus vídeos quem curta hein quem compartilha quem se inscreve no meu canal volta e meia tô soltando receita né tá bom um beijão pra vocês que Deus abençoe hoje sempre e aí e aí